Olá pessoal, boa tarde para todos vocês que estão entrando no nosso Conexão ACSO, o assunto vendas. Daqui a pouquinho nós já daremos início com o Marcelo Pacheco, da MKT Sorocaba, Daniel Hellet, da Hellet Consultoria e também o professor Edelcio. Então daqui a alguns minutinhos a gente começa, esperando todo mundo entrar. Já estamos aqui com mais de 50 pessoas. Conosco, nos assistindo nesta segunda-feira, iniciando a semana com boas informações para que a gente possa seguir, não somente essa semana, mas também esse restante de 2020, porque muitas pessoas estão falando que esse ano não dá mais nada. Não, hoje a gente traz aqui diversas informações para vocês de que sim, tem que ter esperança, tem que a gente ter muita coisa para fazer ainda nesse ano. Bom, sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão conectados conosco. Eu sou a Larissa, responsável pela comunicação e assessoria de imprensa da Associação Comercial de Sorocaba e é um prazer iniciar com vocês este novo projeto da Associação Comercial, que é o Conexão ACSO. Justamente nós queremos conectar diversos assuntos deste momento, mas de uma maneira diferente, com dicas, com bate-papo, com informação para ajudá-los a passar esse momento da melhor forma possível. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas se a gente se une, se a gente troca experiências, a gente acredita que a gente consegue ir muito mais longe. Não é mesmo, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos aí que estão presentes. Primeiramente, gratidão à Associação Comercial pelo convite para a gente poder realizar esse bate-papo. Como a gente não combinou nada, então acho que cada um vai fazer uma apresentação sua, né, Larissa? Então, deixa eu começar. Eu sou o Marcelo Pacheco, sou diretor da MKT Sorocaba, uma empresa de consultoria e treinamentos em marketing e vendas. E a primeira coisa que eu quero falar, o pessoal confunde muito com marketing e com propaganda, tá? Então, marketing não é propaganda. Marketing é estratégico, enquanto a propaganda é tática, né? Sem um ser mais do que o outro. Mas é importante a gente fazer essa consideração, né, para a gente entender. A gente vai, inclusive, discutir aqui um pouco a respeito de estratégia, de tática. Então, a função tática da propaganda, a função estratégica da capacitação dos profissionais de venda. Então, a gente vai tentar esclarecer um pouco isso aí, né? E vamos dizer uma pergunta que a gente tem se feito, né? Como que a pandemia tem afetado os negócios, né? Já que esse restinho de ano de seis meses, que tem muito ano para rolar, né? Mas a pandemia, eu acho que está afetando todo mundo das mais diversas formas, né? Como que a gente tem enfrentado? Máscara, álcool em gel, sabão, ficando em casa. E, lógico, mantendo a sanidade, né? É um momento propício muito para estudo, para reflexão. Todos os negócios, não há como a gente dizer, foram afetados sim. E é um momento de repensar e também de arregaçar as mangas e colocar em prática muito daquilo que a gente fala, só em ter iniciativa, começar a ter acabativas também, tá bom, Larissa? Daniel, boa tarde. Conta para nós, como que você está fazendo neste momento? Quais são os desafios nessa nova experiência? Olá, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com os colegas, o Marcelo, o professor Edélcio, o pessoal da Associação Comercial. Os desafios desse cenário são de relacionamento, né? A gente precisa aprender aí a conseguir se relacionar com o nosso cliente sem estar com ele presencialmente, né? A primeira coisa que a gente precisa entender aí nesse novo cenário, né? Como a gente consegue ter um relacionamento bacana com os nossos clientes sem ter a necessidade do contato físico, ele estar dentro da nossa loja, né? Eu trabalho com treinamento de vendas, né? A Relit é uma consultoria empresarial, né? A gente atende de tudo. Eu trabalho mais focado com as equipes comerciais e tem algumas empresas que foram menos afetadas, né? Quem vendia pelo telefone muda pouca coisa, né? Mas quem é varejo ou quem fazia uma venda presencial, B2B, que demandava muita coisa de reunião, a situação muda um pouco, né? A gente precisa começar a se acostumar um pouco mais com essa coisa de videochamada, de conseguir se relacionar com o pessoal, cada um dentro da sua casa, né? E para alguns setores é um pouquinho mais complicado, né? Mas aí vai da gente se reinventar, da gente conseguir pensar o nosso negócio de uma forma um pouquinho diferente para a gente conseguir atender tanto os clientes que a gente já atendia quanto novos, né? O meu mercado de treinamento de vendas presencialmente foi afetado, mas dentro dessa pandemia eu estou atendendo hoje em dia clientes de outros estados, né? Então, fecham algumas portas, abrem-se outras quando a gente fala sobre o negócio online, né? Então, é legal que todo mundo esteja atento aí para poder aproveitar essas pequenas oportunidades que aparecem, né? Algumas portas fecham, abrem-se outras. Perfeito. Professor Edélcio, boa tarde. O que você tem para nos dizer dessa nova experiência que nós estamos vivendo? Uma boas vendas, desculpa, uma boa tarde para todos vendo o costume, o hábito daquela pegada de vendedor. A gente deseja sempre boas vendas, uma boa tarde e principalmente, muito obrigado, Larissa, Associação Comercial, pelo convite e principalmente pelo que vocês vêm fazendo em prol do associado. Isso eu falo que é associativismo. Isso que eu falo, mesmo que eu sou sócio de vocês, é o que vale a pena esse cuidado que vocês estão tendo, esse apoio que vocês estão fazendo. E não é só de agora, não. É sempre que vem isso. O que aconteceu agora foi simplesmente acelerar, né? O apoio muito maior. E eu sempre digo, a transmissão que vocês fazem nesse apoio é fantástica. A questão é qual a recepção que nós temos. E é importante a gente pegar esse conhecimento, tudo isso que estão fazendo, e transformar em ação. Porque senão nada muda. Eu não gosto de falar essa palavra que eu estou falando agora, o período que nós estamos passando, mesmo porque o mundo sempre é... nós temos altos e baixos, nós temos que estar preparados sempre para situações favoráveis e desfavoráveis. Muita gente até se perde nas favoráveis, né? E eu me lembro muito bem que eu passei no ano 1990, com a entrada do Collor, fez a segunda abertura dos portos no Brasil, né? O Dom Fernando Collor de Velo, de uma forma tempestuosa. E naquela época eu tinha uma indústria metalúrgica com 60 funcionários. Foi igual agora, no primeiro mês as vendas caíram a zero. No segundo, terceiro e quarto, foi 25%, 30% do que precisava. Só não tinha o vírus. Só não tinha coisa. O resto foi igual. Então, a gente está acostumado, e todos nós temos que estar preparados sempre para enfrentar as situações. Então, não é agora, é sempre. O que nós tiramos de lição é como que a gente vai se fortalecer, né? Muito tem que ser falado para a gente combater, principalmente a capacidade que nós temos para criar imunidade, a imunidade contra o vírus. E o empresário, o funcionário, o profissional, tem que criar uma imunidade contra as coisas ruins. É por isso que a gente tem que focar em soluções, focar em coisas boas, sempre, para criar essa imunidade agora, para que nas próximas a gente não seja pego de surpresa. Eu confesso para você que, para mim, não foi surpresa nenhuma, porque as coisas estão sempre acontecendo, sempre a gente está a final de década, começo de década, sempre tem alguma coisinha. Não esperava com uma grandeza dessa. Mas são aquelas tais contingências, são aquelas forças que estão sempre impactando, que por mais poderosa que uma empresa é, ela não tem poder sobre essa contingência. Contingência política, econômica, social e tecnológica. Nós tivemos uma contingência social, que abalou toda a estrutura social. Junto, nós tivemos uma consequência da contingência política e da econômica. Só que nós nos esquecemos que, de dois anos para cá, nós temos uma contingência tecnológica que já está mudando a maneira das coisas acontecerem. A questão da indústria 4.0, não é só a indústria, todos os setores são afetados. Então, gente, muito bem-vindo, vocês estão nos assistindo. A gente espera muito, né, com meus parceiros, o Marcelo, o Daniel, colaborar com vocês, para que vocês saiam mais fortes, com uma imunidade muito melhor, para fazer bons negócios. Obrigada, professor Edel. Isso é justamente isso. A Associação Comercial de Sorocaba vem fazendo diversas ações, né, por meio do seu presidente, seu Sérgio Rezi, em todos os benefícios. Nós tivemos que adaptar todos os nossos eventos no formato online, para melhor atender todo mundo. E essa webinar que nós estamos fazendo hoje, Conexão Acesso, também é uma realização do nosso Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, na qual eu mando um abraço para a nossa presidente, a Leila Rovella, que também está nos acompanhando. Bom, eu queria que o professor Edel, se eu começasse a falar desse assunto, em seguida o Marcelo e o Daniel complementasse. Muito está sendo falado sobre o novo normal. É um jargão que já virou costume e está todo mundo falando desse novo normal. Mas como é o novo normal nas vendas, professor Edel? Vamos. Muito bem. Vamos falar. Eu não gosto muito desse termo, novo normal, né? Aliás, eu quase que abomino esse novo normal. Se a gente partir do pressuposto que nós somos seres humanos e nós temos uma maneira de pensar, de raciocinar, e o ser humano nunca se desvincula do ser profissional. Então, depende da maneira como a gente encara as coisas. Depende do estado, depende da cidade, depende do produto, depende do tipo de atividade. Não existe esse novo normal. Normalmente, o que acontece é que as pessoas gostam de criar uma situação nova, principalmente em que ele está interessado em vender um conceito novo, um livro novo, uma consultoria nova. Não existe o novo normal. Existe o normal e existe o novo. Não tem esse novo normal. Meu ponto de vista particular é que as reações futuras, presentes e futuras, dependem muito do nosso comportamento humano. Se a gente estudar sobre comportamento humano, vamos lá, eu vou dar um exemplo. O Marcelo é de Marte e sabe bastante, o Daniel também. Em 1993, foi lançado um livro aqui no Brasil, acho que em 1991 nos Estados Unidos, da Fate Popcorn. O relatório Popcorn. E nesse relatório Popcorn, a Fate fala de 16 tendências. Sabe qual é a primeira dela? Presta atenção, gente. A primeira tendência que ela fala chama-se encasolamento. O que é o encasolamento? A tendência das pessoas ficarem mais em casa, como proteção, violência, sobre algumas coisas. Tendência do comportamento do consumidor, e a Fate Popcorn, ela é considerada a Nostradamus no marketing. Então, esse livro, em 1994, eu fiz uma pós-graduação em marketing, então, o livro estava no auge. Então, a gente estudou muito isso. Se você vê, nesse encasolamento, ela já fala disso. Então, o que novidade tem? A novidade é que as pessoas nos grandes centros, nas cidades menores, estão ficando sempre mais dentro de casa. Agora, o que aconteceu? Que foi todo mundo foi impedido a isso daí, para ficar dentro de casa. Então, existe essa questão do novo normal. A questão é você pensar de forma nova e agir de maneira normal. Agora, você tem que ser criativo, você tem que saber o que você vai fazer de novo. Não ficar fazendo as coisas velhas. E eu, para terminar a minha fala, eu já chamo uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que ele fazia e perguntava o que é insanidade. Ele respondeu, insanidade, você quer resultado diferente, fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, vamos pensar diferente para a gente ter sucessos diferentes. Eu concordo com o professor no sentido da expressão novo normal, mas o professor é bastante polido, eu já chuto o pau da barraca, tá, gente? Então, para mim, o novo normal é uma baita de uma bobagem. O pessoal de marketing, principalmente, adora criar siglas, acrônimos, expressões da moda, porque são os gurus que vão vendendo mais um último livro que vai fazer sucesso no próximo minuto. Então, o que acontece? O que é novo normal? Definir padrão de conduta, de hábito, de comportamento, não dá para a gente definir isso. Isso não existe faz tempo. não tem padrão de normalidade no consumo, nos hábitos, nos comportamentos. Antigamente, íamos a restaurantes, as famílias, e hoje são grupos diversificados. A gente senta para tomar, para fazer uma reunião, a gente senta no restaurante. Uma pessoa que quer sair do estresse do escritório, ela sai lá do escritório e vai para o restaurante. Então, tem o cara que só quer encher o bucho também, nem para o saco vazio não fica em pé. Então, esse também vai para o restaurante. Antigamente, quem encontrava camiseta de rock era só o jovem maloqueiro. Então, hoje a gente vê pessoas de todas as idades. No último show que eu fui, de rock, do Kiss, que eu adoro, eu vi uma cena maravilhosa, que eu vi o avô, o pai e o filho assistindo o show. E eu vou falar que tem padrão de normalidade, olha para dentro da tua loja, o associado aí que está nos assistindo, e vai falar, tem um padrão de normalidade. Não, você tem clientes muito ecléticos, diferentes. Antigamente, os influenciadores eram os articulistas de televisão, jornal e revista. Hoje, quem são os influencers? Eu tenho um Nizango Anais de 64 anos, se não me engano. Temos a Larissa de Macedo Machado. Conhece a Larissa de Macedo Machado, Lari? Não? É a Anitta, todo mundo conhece. Mas a Anitta tem 26. E a gente tem a menininha lá, Zaira Mariani, de 7 anos. Como que eu vou falar que existe padrão? Não tem? Então, o novo normal, gente, vamos esquecer disso, vamos olhar, como o professor falou, vamos olhar para o que a gente precisa fazer, vamos projetar informações novas, vamos ver o que é possível fazer sem essa pandemia, não só do vírus, essa pandemia de informações inócuas que não vão agregar em nada para a gente. então vamos preparar. Temos mais meio ano aí, recuperar, não sei se dá para recuperar, mas dá para fazer muita coisa ainda. Então, esse que eu acho o novo normal, eu acho qual o novo normal de padrão de comportamento que eu, empresário, vou assumir, qual a nova postura que eu vou assumir diante desse cenário que vem aí, seja normal ou não. legal, concordo com os meus colegas aí, tem muita coisa que está tentando ser vendida como o novo normal, mas antes de tudo isso acontecer, o Jeff Bezos já era o homem mais rico do mundo com a Amazon, que nada mais é do que uma loja virtual, gigantesca, um império enorme, mas é uma loja, uma loja virtual, que as pessoas deixaram de comprar livro em livraria e começaram a receber livro em casa. Existia um movimento, muito tempo atrás tinha bastante gente resistente a comprar coisa pela internet, isso foi diminuindo ao longo do tempo, hoje as pessoas estão sendo praticamente obrigadas a comprar as coisas pela internet, mercado era uma coisa que as pessoas não deixavam de fazer, as pessoas gostavam de fazer as compras no mercado pessoalmente, isso já veio para online também, hoje você pede comida, você pede compra, você pede livro, você pede remédio e você recebe tudo dentro da sua casa, quem tinha uma resistência muito grande a pedir as coisas em casa, quem não gosta de passar o cartão de repente pela internet e tudo mais, com medo de segurança, de dados e tal, teve que fazer um esforço para conseguir continuar consumindo o que consumia antes da pandemia, ao mesmo momento tem um monte de comerciante que estava de olhos fechados para um monte de coisa que já estava acontecendo, não tinha direito ainda as suas coisas no Google, meu negócio, não tinha as informações publicadas em lugares de fácil acesso para os seus clientes, então, quem não tinha um site, quem não tinha um Google, meu negócio, quem não tinha um Instagram, quem não tinha um Facebook minimamente decente, que as pessoas conseguiam entrar em contato com você e ser respondida logo, porque tinha um monte de empresas que você mandava uma mensagem no Instagram da empresa, eles te respondem sete dias depois, isso daí também não tem como a gente falar que é uma coisa normal, antes era aceitável, meu foco não está no Instagram, estou com a loja lotada de gente aqui, estou atendendo quem veio aqui, mas quem já estava acompanhando a mudança de tecnologia, de tendências de mercado, já estava ligado em Instagram, já estava ligado em Facebook, já estava, empresas que já estão vendendo pelo TikTok que a gente não sabe nem o que é direito ainda, um monte de gente não tem nem esse aplicativo baixado direito ainda, então assim, as empresas que estavam olhando para tudo que está acontecendo, já, beleza, eu tenho uma loja, eu tenho um posicionamento bacana, eu tenho uma fachada grande, estou numa avenida, do dia para a noite as pessoas têm que ficar dentro de casa, se você não tem um Instagram bacana, você está menor do que a lojinha pequena que tem um Instagram legal, né, então as coisas mudaram, né, e teve uma reviravolta aí na forma de consumir, na forma de você conseguir se comunicar com o seu cliente, né, mas teve, tem bastante empresários aí que antes de tudo isso acontecer já estavam ligados nesse tipo de coisa, né, converso com vários clientes aí, você pergunta para eles, não, mas você não tem os seus clientes cadastrados em algum lugar, no CRM, alguma coisa assim, você entrar em contato com eles? Não, não tenho, nunca fiz isso, mas porra, isso daí, de quando que a gente começou a falar de CRM, CRM é coisa de muitos e muitos anos atrás, né, de décadas atrás, você ter um cadastro dos seus clientes, né, para você não ficar 100% dependente dos seus clientes virem na sua loja, né, você não precisa ter o cadastro certinho, se você tiver um Instagram que todo mundo dos seus clientes te segue, ou a maioria te segue, você consegue se comunicar com eles, né, o que acontece é que algumas pessoas não estavam fazendo, né, estavam travadas num normal que não era nem o normal antigo, né, é um normal quase que pré-digital, hoje se você não tem um Instagram bacana, se você não está no mínimo no Google o meu negócio com telefone e horário de funcionamento, né, dificulta demais, não só na pandemia, né, porque antes da pandemia você também entra nos lugares, pode ver se a loja está aberta agora, são 7 horas, você entra no Google ou você vê, se fecha às 18, se fecha às 19, se fecha às 22, né, isso daí já era uma coisa que precisava estar sendo feito, tem gente que está prestando atenção nisso só agora, porque está sendo forçado a ir para o digital, da mesma forma que as pessoas que antes não compravam coisas pela internet para receber em casa, hoje estão, só tem essa opção, né, então, tudo isso daí é uma, tem uma corrente, né, muitas pessoas já estavam prontas para a pandemia, né, sem querer estar prontos, né, já tinham feito grande parte da lição de casa para estar presente digitalmente, vamos dizer assim, e teve gente que parou para acordar agora, porque de repente estava numa zona de conforto, né, de loja cheia, das coisas acontecendo sem ter que se preocupar muito com isso, então a gente tem comerciantes e lojas em vários estágios aí, né, alguns conseguiram vender mais porque estavam um pouquinho mais preparados e com a queda do movimento na rua eles conseguiram dar dois passos na frente dos outros, né, e tem gente que está começando a se mexer agora. Exatamente, pegando o gancho do Daniel que falou muito da questão do online, das redes sociais, né, do site e de tantas outras ferramentas que se o empresário até então não estava atento quanto a isso, nesse momento teve que na marra se adaptar. Marcelo, eu queria que você destacasse, como fica essa questão de vender nas redes sociais? Tá, eu coloco o meu produto lá, mas e aí, como que eu vou vender da melhor forma? Como que eu vou me adaptar? Se eu tinha uma loja física, hoje eu estou com o online, como eu faço? Sim, vamos lá. Isso que o Daniel falou é muito importante, né, então ele citou, por exemplo, CRM, que é uma coisa de década de 90, Regis Maquina tratando disso, né, a parte de serviços, e o que que eu digo, Larissa? Hoje a gente está tendo que fazer tudo aquilo que a gente já sabia e não fez, né, então a gente sabia que precisava de CRM, a gente sabia que tinha que ter um site que tinha que estar no YouTube, Insta, Face, para muitos que estão nos assistindo que talvez as redes sociais não sejam importantes, mas o LinkedIn é uma parte de uma rede profissional que eles deveriam estar e nem sabem o que é LinkedIn, né, então o que que eu digo? A gente, hoje, está tendo que fazer na marra aquilo que a gente já sabia e fugiu, né, então a gente correu, por quê? É uma crença de, ah, isso é caro, ou, ah, eu não sou do ambiente digital, ou medo, é o que eu falava, a gente preferia ficar numa zona de desconforto confortável, né, eu sabia que precisava fazer, mas estava confortável não fazer, agora a água bateu na bunda, posso falar bunda? Não pode, né, então a água bateu no pi, tá, e o que que acontece? Saiu todo mundo, aí o cara está postando nas redes sociais de qualquer forma, sem estratégia alguma, sem nem saber se o público dele está naquela determinada rede social, e aí é um problema muito grande, porque aí não vai ter resultado, e aí ele vai falar, ah, essa rede social é tudo bandalheira, é tudo enganação mesmo, e não é assim, eu peguei um dado essa semana, que nas primeiras duas semanas da pandemia aqui no Brasil, ou seja, no final de março, foram abertas 110 mil lojas virtuais no Brasil, ou seja, mais de uma loja por minuto. Agora me pergunta, quantos só estão lá fazendo promoção, jogando coisa, despejando promoção, e quantos realmente estão se relacionando com o cliente? Quantos estão com uma estrutura lógica para entender todo o ciclo de compras, onde que o cliente acessa o site, que tipo de coisa ele acessou, que página ele acessou, mas não navegou, não comprou, ou quantas coisas ele jogou no carrinho de compras, mas não deu o clique para dar o ok, quantos desses não se lembram, nem mesmo da senha que ele tinha no site da loja, isso acontece, 30% das pessoas deixam de comprar porque se esquecem da senha que colocou lá no site. Então, Larissa, tentando resumir aqui para passar para o professor e desse para o Daniel, o que que acontece? Talvez a maioria não goste da resposta, mas vamos dizer, antes de querer vender o seu produto, tem que entender se o seu produto, o seu negócio está relevante nesse momento. Como é que eu torno o meu produto relevante? Eu sei que você, que é empresário, você que é logista, sabe que o seu produto é relevante, então busca isso na memória, quando você criou a sua empresa, o seu propósito, o que você ia fazer de diferente no mercado e resgata isso e começa a trabalhar. O que que você ia fazer diferente daqueles grandes concorrentes? Resgata isso, pega esse propósito, conta de novo a sua história. No começo da pandemia, no período de Páscoa, acho que boa parte de vocês viram o vídeo de um, três empresários, sócios de uma fábrica de chocolate que ia quebrar pelo estoque monumental que eles fizeram. E eles falaram, post, sincero, autêntico, gente, está difícil, temos que vender chocolate para não quebrar. E aí começaram a vender. Não estou dizendo que cada um de vocês vai ter que fazer isso e falar que estou quebrando, mas cada um tem que buscar a sua autenticidade. E essa autenticidade que vai fazer a proximidade do relacionamento. E está todo mundo esquecendo de colocar relacionamento interpessoal nas redes sociais. Isso é extremamente necessário. É um dos pontos de vista. professor Edélcio, gostaria que o senhor falasse uma questão muito importante. Como ser um campeão de vendas online? Vamos lá. Primeira coisa que, para você ser um campeão de vendas, principalmente online, você não pode ser invasivo. Você tem um negócio lá atrás, chama-se marketing de permissão, onde você tem que pedir a permissão para entrar na vida da pessoa. E quando a gente fala, eu vou até com uma experiência minha, assim que começou esse fechamento, eu tive que parar minhas turmas e vendo os cursos em andamento, e eu falei, meu Deus, o que fazer agora? A primeira coisa que eu fiz foi olhar o meu CRM, olhar o meu banco de dados. Porque o CRM nada mais é você ter um banco de dados bem estruturado, mas principalmente saber usar as informações a teu favor. Eu estou falando isso para chegar na venda na rede social. Essa estrutura, saber quem é teu cliente, o que ele faz, qual a idade, enfim, tem algumas informações socioeconômicas e também o comportamento dele de consumo. O que ele já comprou de você, o que ele fez. antes de cair na prospecção, gerar livros, frios, isso daí também gera uma má imagem, as pessoas invadem nossas caixas e assim, do nada aparece alguém querendo prospectar, alguém que nunca deu bola para mim. Então, o que eu fiz? Eu peguei meu banco de dados, atualizei, olhei nome por nome, foram praticamente duas semanas e eu fiz isso. Eu fui equacionando o que eu tinha de e-mail, com o telefone, com as informações, fui juntando e eu percebi que tinha contato com mais de 900, quase mil pessoas e atualizadas. Então, com quem que eu vou falar? Primeira coisa, e até hoje, eu vou falar com a minha base de dados, ao quem já me conhece, tá? E esse é o ponto que você tem que fazer. Então, eu pergunto, a tua base de dados está atualizada? Para você conversar com aquele que te deu atenção, que já fez negócio e já te conhece, para depois você partir para a prospecção. Então, primeira coisa, como vender mais para o mesmo cliente? O que eu já vendi, o que eu posso oferecer? Mas nesse momento, é muito importante, assim, eu vou pegar a minha rede... Não. Eu percebi, o Marcelo, o Daniel, são bem conectados também, que eu não sei fazer isso. E eu também não tenho tempo para fazer isso. então, eu contratei uma agência digital especialista nisso para fazer para mim. Porque o meu negócio é fazer negócio, não é ficar alimentando. Então, aí nós criamos um canal no YouTube, o meu LinkedIn está muito bem alimentado, e a maior parte das pessoas que pedem para mim, não eu que pedi. Então, o que que fizeram? Um planejamento de marketing de como eu vou acessar essas pessoas. E eu falei muito para essa agência, eu não vou impulsionar absolutamente nada, você vai trabalhar com a minha base de dados. Ponto. Primeiro ponto. Essa semana eu que liberei um valorzinho pequeno para impulsionar. E eu quero saber onde vai impulsionar. Então, como você vender melhor no mercado digital, é primeiro trabalhar quem já te conhece, que vai te receber. Olha, é o Edélcio, é o Daniel, sabe, quem me conhece? É muito mais simples, eu não vou entrando. E essas pessoas que me conhecem, eu falo de outra coisa, quem ele pode, como transformar esse meu cliente no meu vendedor? Ou seja, eu pergunto para o meu cliente, falando, você tem algum amigo que está em dificuldade que eu possa conversar com ele para aconselhar de alguma coisa? Eu não vou vender. a venda é uma consequência de uma série de ações que cada um faz. Tipo uma pessoa sexta-feira no meu escritório, guardando toda a distância, tudo certinho, tem álcool para todo jeito, até vodka para fazer gargarefa. Desculpa, brincadeira. E ele falou assim, eu estou com uma cliente e tal, e ela falou, a loja fechou, como é que eu faço? Simples, simples, você pega o teu, você vê, eu levantei e falei assim, eu vou ligar para você, você é meu cliente. Liguei e chamei ele no WhatsApp, no vídeo do WhatsApp. Oi, tudo bem? Olha, você está com um tempinho, um minuto, eu quero mostrar, você sempre comprou tal produto de mim, eu estou te mostrando e virei para um produto que eu tinha lá, um livro, e eu falei assim, isso daqui é um lançamento, eu acredito que te interessa. A loja entrou dentro da casa dele. Ou seja, por quê? Porque eu sei o que ele tem de comportamento e consumo. Eu estudei antes de fazer a ligação. Então, aquela negócio do marketing um a um, nunca, nunca foi tão realidade como hoje. Se você quiser disparar para todo mundo, você vai gerar. O que você vai gerar? Nada. Vai gerar alguma coisa que o Marcelo faz muito bem e fala muito bem, que é o que? É o poder da marca, fortalecer a marca. Mas, principalmente, você vender, você não pode sair da notícia, você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer, trabalha a tua base de dados, vê o que você vendeu para aquele cliente, começa a entrar em contato com ele, ele pode te indicar outras pessoas. essa é a minha opinião de como fazer e é o que eu estou fazendo dessa forma. E está me surgindo, sabe o que surge, o Marcelo, o Daniel? Surge um tipo, assim, de aula particular. Estou fazendo mentoria dos cursos. Surge o que? A pessoa, olha, eu estou precisando disso, eu vou lá, qual o específico, o remédio correto, eu fortaleço essa pessoa. Então, pensa bem como você vai fazer, não importa se é produto, se é serviço, entenda que do outro lado tem um ser humano que está esperando alguma coisa ou está cansado de receber um monte de informação que não serve para nada. Poderia até servir, mas do jeito que entrou, entrou errado e bloqueou. Tá? Essa é a minha opinião. Daniel, você começou falando, né, da questão de base de dados. Quem está nos assistindo, conectados com a gente nesse momento, pode ser que falam assim, meu Deus do céu, eu não tenho uma base de dados, eu não tenho CRM, eu não sei quem são os meus clientes. O que essa pessoa tem que fazer? Dá para começar essa base de dados? Beleza, vamos lá. Eu tenho alguns clientes que estavam numa situação parecida, né, de tipo, eu sem as pessoas vindo atrás de mim, eu não consigo fazer nada, não estou acostumado a ir atrás das pessoas, né? No mínimo, não estou acostumado a ir atrás das pessoas sem poder sair de casa, né? Porque podendo sair de casa, a gente vai atrás de todo mundo, né? Os vendedores estão acostumados a bater na porta dos outros, bater na porta de loja, enfim, né? Agora, para quem não tem uma base de dados, para quem era uma loja que não tem cadastro dos clientes, não tinha um Instagram, ou tinha um Instagram, mas tinha pouquíssima gente seguindo, não fazia um trabalho bacana de online, tá? O que que dá para ser feito? Por exemplo, né, uma cliente minha, né, ela fez uma estratégia de bazar virtual, tá? Então, o que que ela fez? Ela se juntou, né, ela trabalha em um determinado ramo de beleza, né, então ela tem lá os produtos que ela vende, ela, no caso, tinha um pouco de cliente, ela era uma pessoa organizada, tinha bastante rede de contato e tudo mais, e ela fez parceria com mais duas lojas, por exemplo, né, que não concorrem entre si no quesito específico, né, então uma trabalhava com produto de beleza, outra trabalhava com semi-joia, vamos supor, né, e elas fizeram um bazar virtual, tá? Como que funcionava? Fizeram, tem toda uma estratégia para fazer, quem quiser saber mais sobre bazar virtual, de repente a gente pode falar naquela consultoria que a gente faz depois, você junta, né, três lojas, por exemplo, né, eu vou convidar os meus clientes, a outra loja convida os clientes dele, e faz isso com três lojas, por exemplo, né, a gente estabelece umas regras, algumas coisas ali para organizar esse negócio, né, e coloca todos esses convidados aí dentro de um grupo de WhatsApp, por exemplo, e durante quatro horas de um dia específico, né, essas lojas postam as coisas dentro desse grupo que está cheio de pessoas interessadas a comprar de no mínimo uma das três lojas que estão lá dentro, tá? Então, essa é uma forma, como eu trago 40 clientes, o Marcelo traz 40 clientes dele, o professor traz 40 clientes, e a associação traz 40 clientes, tá? E daí, das 16 até as 20 horas, eu falo bastante sobre os produtos que eu tenho disponível, eu posto foto já com preço, tudo, o Marcelo vai fazer a mesma coisa, o professor vai fazer a mesma coisa, a associação vai fazer a mesma coisa. A gente convidou 40 a cada, tem 160 pessoas dentro desse grupo, tá? Lógico que tem que ter atrativos para as pessoas entrarem no grupo, então, cada um vai sortear uma coisa, por exemplo, né, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo os meus 40 clientes, estou compartilhando com os meus amigos, tá? E os meus amigos estão trazendo 40 clientes dos dele que também podem fazer negócio comigo, né? E isso daí fomenta o quê? essa cliente minha tem um ticket médio de 120 reais e ela vendeu 7.500 reais em 4 horas. Eu não acho ruim, né? Por WhatsApp, gente, você deixa o WhatsApp web ligado, uma planilha de Excel do outro lado, anota o telefone da pessoa que te pediu o negócio, seleciona o item que ela comprou, você não precisa nem ter uma loja virtual, você está vendendo pelo WhatsApp, tá? Fazer isso de uma forma estruturada, não é só as 4 horas que você vai trabalhar, você tem que ter um planejamento, você vai ter uns 4 dias de trabalho, quem vai convidar quem, quais são as regras do bazar, o que a gente está fazendo, quem vai convidar cliente, de que forma vai fazer, que forma vai fazer o sorteio, tem que tirar foto de todos os produtos, acertar preço, tudo, né? Mas o que acontece? Ela vendeu um monte, tanto para as clientes dela, quanto para as clientes dos outros participantes do bazar, né? E houve troca de cliente, então quem não tem cliente de repente, beleza, não tem uma base de cliente, eu vou convidar algumas pessoas da minha rede de relacionamento, vou pedir para entrar lá, né? E eu vou, eu estou num lugar, né? Eu estou inserido, a gente usou o nome de bazar virtual ali, porque é bem parecido com esses bazar que o pessoal forma, tem 4 barraquinhas ali, e o pessoal gira em todas as barracas, está todo mundo vendo tudo que está sendo vendido, tem gente que sai de sacola cheia, porque precisa comprar um monte de coisa, e tem gente que passa lá só para dar uma olhadinha, normal, como em todo o ambiente, né? só que foi feito tudo sem sair de casa, né? Então, você não precisa necessariamente ter uma base gigantesca, lógico que isso facilita, né? Tem muita loja de shopping, né? Que trabalha com isso daí faz tempo, né? Chega a coleção nova, tira foto de tudo e manda para os clientes que você já tem o WhatsApp, né? Às vezes o negócio não vai nem para a prateleira, já é vendido antes de tirar da caixa, né? Isso daí já tinha muita gente fazendo esse tipo de trabalho, né? Nesse formato, o que a gente consegue é, além de trabalhar com os próprios clientes, trabalhar com clientes de outras pessoas, então, uma mão lava a outra, literalmente, né? Não é assim que a gente está falando na pandemia, que a gente precisa, né? Se cuidar, né? E essa história de unir força, né? É muito bacana, porque as pessoas, elas estão num momento de simpatia com o próximo, né? Putz, tem uma empresa que está com dificuldade, né? Se eu consigo ajudar aquela outra empresa com os meus clientes e tal, com a minha rede de contatos, legal, essa pessoa vai querer me retribuir de alguma forma depois, né? Quanto mais a gente consegue pensar no coletivo, né? Mais a gente consegue fazer negócio com mais gente, né? Porque se a gente só olhar para nós mesmos durante esse período, né? A chance da gente fazer negócio com pouca gente é muito grande. quanto mais gente a gente tenta ajudar nesse período, né? Maior o volume que a gente consegue atingir de pessoas, tá? Então, não importa se você tem um Instagram com 100 pessoas, se você faz um movimento desse junto com mais duas ou três empresas que já estão arrumadinhas, mesmo que você não venda muita coisa no bazar, né? De repente, o seu Instagram já foi ali de 100 pessoas para 250, você dobrou o número de seguidores. Se você começar a postar direitinho depois stories, você começa a mostrar o produto sendo usado, você começa a entrar em contato com as pessoas que te seguiram e com uma mensagem bacana e tudo mais, você começa a fazer essa roda girar que você já devia ter feito antes, né? Então, são pequenas ações aí que a gente consegue fazer durante esse período sem sair de casa, sem dinheiro de patrocinado, sem nada, gente. É um negocinho que você sorteia, tá? Para conseguir convidar um pouquinho mais de gente, mas que você consegue, de repente, ter um resultado parecido com esse que eu falei, né? Com um ticket de 120 reais, você vende 7 mil reais em quatro horas, né? Demanda trabalho, é um trabalho que a gente não está acostumado a fazer, tem que sair da zona de conforto, mas é 7 mil reais de produto vendido. Legal. Só para falar, avisar para todo mundo que está nos acompanhando, que está conectado conosco, que vocês podem mandar as perguntas de vocês. O nosso bate-papo está disponível e também na tela de vocês tem o Q&A, que vocês podem colocar também as perguntas, as observações que vocês têm. Quem já se manifestou é a nossa diretora da Associação Comercial de Sorocaba, Denise Batistella. Muito obrigada, Denise, por estar conosco, conectada aqui conosco. Professora Adélcio, você comentou da questão de não ser invasivo, né? com o cliente, mas como que os empreendedores, seja do setor do comércio, dos serviços, como vender sem ser invasivo? Como fazer uma venda de maneira eficaz nesse momento? Vamos lá, uma coisa que já há bastante tempo, inclusive, citar quem ouve isso, que foi o professor Marins, há muitos anos atrás, isso daí ficou na cabeça, assim, que é vender. Ele falou, vender e administrar as contingências de compra do cliente. Então, nos dias de hoje, tem aquela compra que é necessária, eu não posso ficar sem, é o essencial, tem aquela compra de impulso, que muitas vezes a gente tem uma necessidade de satisfazer alguma coisa que está reprimida, eu preciso comprar alguma coisa, eu mesmo fiz isso, eu comprei uma TV de 58 polegadas, Smart TV, que a minha ainda era do modelo antigo, tinha que conectar, comprei um soundbar para fazer um home tip, no caso. Então, o que é isso? É compra de impulso, né? Só que as pessoas, elas dão muito valor a cada centavo que você está lá guardado, você está economizando em função de uma necessidade futura, né? Ou seja, o seu caixa, que é o caixa das empresas e o caixa das pessoas também, como é que a gente faz ele. Então, como que faz sem ser invasivo? Primeiro que eu tenho que, aí eu entro na parte muito de marketing, que eu gosto bastante, e a parte muito do Marcelo, que é o top of mind, né? Ou seja, quem é o primeiro a ser lembrado? Aquele que se comunica de forma diferente, aquele que se comunica muito. Por quê? Numa cidade que nem Sorocaba, um ser humano que habita numa cidade dessa, nós recebemos por dia, em média, 2.500 insights de marca, quer seja visual ou auditivo. Qual que você guardou? Ontem? O que que te marcou ontem? É difícil lembrar, até o rojo que é difícil. Então chama-se lembrança de marca. Se eu vou comprar alguma coisa, aonde eu vou comprar? Se eu vou precisar de um serviço, de quem? Então qual que é o primeiro que vem? Então eu tenho que fazer uma comunicação inteligente, sem ser invasivo. Quando eu falo sem ser invasiva, tem gente que faz toda hora, tem gente que faz live todo dia, isso daí, live, você não entra, porque ela tem um determinado horário, não dá, não tem condição, tem gente que manda todo dia, isso é lembrança? Não, isso daí vai para lixeiro. Agora, a inovação, o que que é inovação? É fazer coisa nova? Não, é fazer coisa antiga de forma diferente, também. O que que eu estou fazendo diferente para gravar na mente das pessoas? Qual a minha comunicação de forma diferente? Isso é o que? Para primeiro, a pessoa se lembrar de mim. Então, eu vou me lembrar, para eu lembrar de você, você, eu tenho que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa para que eu me lembre de você. Muitas vezes, a pessoa quer vender, então, se ela, ela ser útil nesse momento, útil. Eu lembro assim, puxa vida, tem um artigo aqui legal da parte de comércio, de varejo, de roupas, venda no varejo, e eu lembro dos meus contatos que tem loja. Fulano, olha, estou mandando para você, dá uma olhada nesse artigo, eu grifo nessa parte, olha, vê se não é interessante você fazer isso. Um abraço, Edelcio. Ou seja, eu fiz o que? Lembrança de marca de uma maneira um pouco mais, subliminar, sem, mas eu lembrei dele. Então, tem aquele negócio na vida, que a gente leva para os negócios também, não trate com prioridade, quem te trata como opção. Então, o que você tem que priorizar nesse momento para não ser invasivo? O ser humano, o respeito, você tentar ajudar as pessoas e não querer vender a qualquer custo, que é o que está acontecendo. As pessoas vêm, bate, bate, e eu não consigo lembrar, mas teve aquele que fez uma coisa diferente e fala, puxa vida, o que é a primeira necessidade? São os produtos que eu preciso de alimentação, é a base da pirâmide lá, remédio, é o que está essencial. Agora, eu preciso comprar uma roupa, um abrigo, um agasalho, porque o meu para fazer caminhada, agora no frio, aonde está aberto? Quem que eu vou lembrar? Tem hora que eu tenho dificuldade de lembrar disso daí. Por quê? Porque eu não fiquei com uma lembrança de marca. E o comércio, primeiro no comércio, eu gosto, nós gostamos de ir, passear, pegar, porque o latino diferente do sexo, nós precisamos de contato. A gente tem que pegar. Agora, nem espentar a roupa dá. Agora, de quem que eu vou lembrar? Eu faço essa pergunta, você que está assistindo a gente, o que você está fazendo para ser lembrado? A comunicação sua é só de venda? O que você está fazendo? Eu vou dar um exemplo aqui, Larissa, que permite também o Marcelo e o Daniel. Por exemplo, você tem uma loja de roupa, manda lá para os seus clientes, que eu cadastro, olha, nessa época é muito importante, antes de usar a roupa de inverno, que você já comprou, possivelmente com a gente, não se esqueça que com o tempo ela cria água, então se tirar e colocar pode atacar o sistema respiratório. Faça uma higienização. Olha só, você não está vendendo. Ou está vendendo? Está vendendo, lógico que está. Você está lá, olha, você tem roupa de seda, disso, a maneira de passar, de lavar, dicas, dicas de como usar, economizar, da dica de economia, coisa útil. E aí, o que você está fazendo? Você não está sendo invasivo, mas você está invadindo, de uma certa forma, com utilidade. Porque quando a pessoa fala assim para mim, eu preciso, inclusive, palavras que causam imagem negativa, o sério da gente, vender, adquirir, por quê? Porque se a opção é minha, não é, mas quando você faz, Deus, eu tenho uma coisa para te vender. Fala, opa, eu já me fecho. Eu enfio a mão no bolso, fala, tira a mão daí. Ó, sai. Então é isso que tem que fazer. Seja útil. Sabe? Você está escutando a gente e olha, aplica isso, não é amanhã, hoje, nem durma, pelo amor de Deus. Já começa a fazer coisa útil para o seu cliente, para ele lembrar de você. Você lembrou dele? Ele vai lembrar de você. É focando na resolução de problemas, né, professor? Marcelo, pegando o gancho do que o professor Edelso disse, eu gostaria que você focasse num determinado assunto. Como você ser, vender de maneira mais humanizada, mesmo que seja online? Como ir nessa linha de resolução de problemas, como o professor Edelso muito bem pontuou? Vamos lá. Tudo que a gente falou aqui está intrinsecamente ligado, né? Então, são respostas para questões diferentes, mas não tem, se a gente puxar o fio, os nozinhos estão tudo ali e vão desatar da mesma forma, tá? Então, a primeira das questões é a gente identificar todos os pontos de contato que a empresa tem com o cliente. e hoje o logista, o prestador de serviço, ele só tem pensado em ponto de contato à rede social. Ele vai lá, aposta alguma coisa para vender, como o professor falou, e não para ensinar, e não para dar uma informação ou para se relacionar. Aí, a gente chega lá, a equipe de vendas que parece recém saído do The Walking Dead, né? Tudo zumbila. Então, o Malemar sabe falar ou abordar o cliente ou até o sorriso no rosto, às vezes, está com dificuldade. Então, todos esses pontos de contato, a fachada da loja, a luz que está amarelada, tudo isso diz respeito a gente humanizar. E no ambiente online? Por que está humanizado? Eu tenho uma pessoa se comunicando com outra pessoa, só tenho foto de produto com splash, promoção, compre agora, dez vezes, entrega por WhatsApp, com máscara em gel, com máscara e álcool em gel. Não tem humanização. Eu estou lá com a foto de um produto de uma garrafa de água sendo vendido por 18 reais. Cadê a humanização nisso? Cadê o contato? Cadê aquela... O WhatsApp? Cadê a troca de mensagens? Conforme a mensagem que a pessoa troca com você, você já consegue até identificar o perfil dela. Se ela é mais analítica, se ela é mais pragmática. Então, vem uma pessoa lá, viu? Quantos ml tem a garrafinha? Olha só, a pessoa é toda metódica. Você tem que mandar uma planilha Excel para ela com todos os detalhes e matéria-prima da garrafinha. Agora, se a pessoa, poxa, eu quero uma garrafa transada, não sei o que lá, poxa, aí a pessoa é um perfil expressivo, super emocional, raciocínio rápido. Cara, você vai falar, essa aqui é a última moda, está todo mundo comprando, ou essa aqui vai ter exclusividade, são poucas. Então, para cada uma delas, você vai ter uma interlocução adequada ao perfil dela. Então, a forma da gente vender humanizadamente, primeiro, é capacitar e treinar a equipe de vendas. E parece até que a gente está puxando a saídinha aqui para o nosso lado, mas, gente, é realmente isso. A gente tem que capacitar as nossas equipes. A gente simplesmente pega lá um rapaz, uma moça, que parece que sabe conversar bem, e a gente coloca para atender. E aí, ela nem mesmo sabe qual o propósito da empresa, quais são os procedimentos. Olha, você tem que cadastrar o cliente para que depois a gente lance no CRM, porque, se você não tem o CRM hoje, você pode, a partir deste momento, começar a fazer um CRM, que seja anotar num papelzinho para depois lançar numa planilha Excel. Você não precisa nem gastar dinheiro com software hiper, mega, master, blaster. E aí, você capacita a sua equipe de vendas em levantar necessidades, em fazer uma proposta de valor agregado, o pessoal gosta de falar do pitch de vendas, né Daniel, não é professor? Mas, vamos dizer, o pitch de vendas é só um discurso, mas e o valor agregado? Vem do levantamento de necessidades que você tem na conversa com o cliente. Então, como é que eu vou humanizar isso? É qualificando a minha equipe de vendas, mesmo para responder uma mensagem de WhatsApp. Ontem mesmo eu fiz um contato via WhatsApp e a pessoa respondeu assim, procure, está no site. Gente, desculpa, eu troquei de empresa. Está no site, é mais ou menos falar assim, não me enche o saco que eu não quero te atender. Então, humanizar é tratar o quê? Eu tenho que começar a tratar o ser humano. Não tem outra forma para uma... E entendendo o quê? A tecnologia é uma ferramenta, é um meio de vendas, mas quem continua fazendo a venda, caso ela não seja a venda robótica, vamos dizer, de simplesmente clicar e comprar, precisa qualificar o ser humano. Não há outra forma. Daniel, falando de capacitação de equipe, a Relit, uma das coisas que ela oferece é justamente a consultoria de RH. Além de complementar aquilo que o Marcelo disse, eu gostaria que você falasse como é o perfil agora do novo profissional, principalmente nessa nova modalidade de home office. Beleza, vamos lá. Complementando um pouquinho aqui o que o Marcelo falou sobre a venda humanizada, é super importante a gente entender se o que a gente vende hoje, e o professor também tinha citado alguma coisa nesse sentido, a gente precisa fazer uma reflexão se a gente está vendendo álcool em gel ou se a gente está vendendo passagem aérea. Tem coisa que a gente vende que as pessoas estão precisando bastante, tem coisa que a gente vende que as pessoas não querem nem ouvir falar nesse momento. Precisamos fazer uma pequena reflexão. Se você está vendendo uma coisa que é de extrema necessidade, é álcool em gel, é entrega de hortifruti em casa, enfim, coisas que as pessoas efetivamente estão precisando, você pode fazer um contato sem ser tão invasivo, porque as pessoas estão precisando desse negócio. Quando você está num movimento de humanização, o que a gente precisa fazer? Ele deu o exemplo de uma pessoa que atendeu por WhatsApp e direcionou a pessoa para o site. O que é o mais legal da gente fazer? A mensagem ainda cria uma barreira muito grande. a interpretação de texto, o pessoal não sabe interpretar direito. Então, assim, se a pessoa topar falar com você pelo telefone, você recebeu uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, qualquer que seja o canal que o seu cliente entrou em contato com você, a primeira regra é tentar fazer o contato por essa pessoa pela plataforma que ela escolheu. Mas se ela mandou um texto em WhatsApp para você perguntando alguma coisa, você pode mandar um áudio para essa pessoa. Oi, boa tarde, como é que você está? Queira saber como a pessoa está. Agradeça o contato da pessoa. Queira saber se está tudo certo com ela e tudo mais. Deseja que esteja tudo bem. Deseja que a gente vai voltar logo. Em breve podemos estar juntos novamente. Todas essas coisas que as pessoas gostam de ouvir. As pessoas não querem ficar ouvindo só a parte ruim. manda um áudio que já é uma coisa mais pessoal. A pessoa fica contente de ouvir uma voz diferente no telefone. Tem muita gente que está dentro de casa e não está tendo contato com ninguém. Isso faz mal. Então, quando a gente consegue ter esse contato mais bacana, mais empático, mais simpático com o nosso cliente do outro lado, aumenta muito a nossa chance de vender. Sobre a sua pergunta do home office, é um desafio para muitas pessoas. tem gente que consegue montar um escritorinho razoável em casa, consegue fazer algumas ligações de vendas e tudo mais. E tem gente que mora em um apartamento pequeno, que é o meu caso aqui. Eu moro em um apartamento pequeno. Alguns dias a minha filha está junto comigo. É quase impossível falar com o cliente. Dá para ouvir o desenho dela na televisão e ela pulando da ligação. Por incrível que pareça, esse tipo de barulho no fundo é uma venda humanizada. Que você fala, cara, desculpa, estou com a minha filha em casa, você sabe como é que é. A pessoa fala, porra, aqui também. Você já cria uma conexão com a pessoa por estar com a mesma dificuldade que a pessoa. Então, quanto mais a gente deixa a venda em segundo plano e coloca o relacionamento em primeiro lugar, as pessoas se sentem muito mais confortáveis de saber que a pessoa do outro lado é um semelhante. Então, quando a gente está nesse negócio super robótico de falar bonito com o cliente, não sei o que e tal, da mesma forma como a gente fazia antes, que estava todo mundo num ambiente quieto e tudo mais, é uma coisa. Hoje, você está fazendo videochamada com o seu cliente, passa a criança atrás, tem barulho de televisão, tem um monte de coisa, as pessoas se sentem super confortáveis, você está passando pelo mesmo perrengue que eu. E esse tipo de coisa cria vínculo. E a pessoa fala, eu vou comprar do Daniel ao invés de comprar da Amazon, porque o Daniel é de Sorocaba, está passando pela mesma coisa que eu, não vou comprar do Jeff Bezos, que já é o cara mais rico do mundo. A gente está fazendo esse movimento de compre do pequeno, compre da pessoa de Sorocaba. A gente tem que fazer esse esforço para carregar a nossa cidade para um lugar melhor dentro dessa crise. Então, quanto mais a gente consegue estreitar o relacionamento desse jeito, humanizado, porque o humano ele não é perfeito, ele tem dificuldade. ele tem problema. Eu já vi gente vendendo durante esse negócio e falando, eu estou começando a vender outra coisa, porque o que a minha empresa está vendendo está quase parado. E as pessoas, legal, o que você está vendendo? Me fala aí. Se eu não compro, eu consigo te ajudar oferecendo para outra pessoa. Quanto mais a gente tem relacionamento junto com os outros, maior a nossa chance de vender. A venda humanizada é justamente isso. Porque a venda sem nenhum humano é justamente entrar no e-commerce e comprar. E os atendimentos andam tão ruins que as pessoas preferem comprar direto de um site. Estou usando o exemplo da Amazon, mas pode ser qualquer um. Porque muitas vezes a gente vai tentar ser atendido e a gente recebe uma resposta igual a que o Marcelo viu. vai lá no site e vê. Tem preço, tem cor, tem tudo. Me enche o saco. É isso que o vendedor está falando. É o lado ruim do humano. Mas tem o lado super bacana do humano. Que é de querer saber se a pessoa do outro lado está bem, o que eu posso fazer para te ajudar. Querer saber um pouquinho da história da outra pessoa. Um dos meus clientes falou, Daniel, estou com quatro da minha equipe com Covid. Não sei o que vou fazer essa semana. E a partir desse momento você começa a ter empatia por eles e fala, beleza, vamos remarcar o treinamento, vamos fazer isso de uma outra forma. Treinamento online, lógico. Mas quanto mais a gente coloca, todo mundo está passando por algum tipo de dificuldade. Então é legal esse negócio. E quanto mais as pessoas entendem que elas vão ajudar alguém do outro lado fazendo uma compra, mais elas se sentem e, pô, beleza, eu comprei esse negócio, talvez eu não precisava tanto, mas eu estou ajudando uma empresa de Sorocaba. Esse negócio faz a roda girar também. pegando esse gancho, já puxando uma sardinha para a sucessão comercial de Sorocaba, nós estamos com uma campanha de valorização do comércio local, justamente isso que o Daniel disse, valorize o comércio local, compre de quem está perto, através do nosso clube de compras. Então, sem querer vender, mas já vendendo o nosso peixe, o nosso site no clube de compras tem um monte de coisa bacana para todo mundo aproveitar e adquirir. Vende certo, professora Délcio? Perfeito, gerou lembrança. Vamos lá, vamos abrir para as perguntas que vários participantes aqui que estão com a gente já mandou. A Vivian Zanardo, ela tem uma pergunta, ela é de empresa, ela é da empresa LZA Software. Como vender software nesse momento? Já ofereci modo de delivery e mesmo assim os comerciantes sempre dizem que no momento não vão investir nesse segmento. fiquem à vontade para quem quiser responder a pergunta da Vivian. Todo mundo educado, né? A gente deixou outro primeiro. Mas vamos lá, eu acho que todo mundo pode complementar, mas a primeira questão é o quê? A venda de software é uma venda de médio e longo prazo. Então, a gente tem que entender que o sistema, a empresa tem que estar preparada para isso. A tendência agora é que os empresários eles não estejam querendo ou mudar de fornecedor ou mesmo de investir em alguma coisa nova porque ele está com medo de investir realmente. Então, essa é uma das dificuldades. Mas uma das coisas que a gente fala em vendas e eu tenho certeza que os colegas vão concordar é nem sempre o principal objetivo da sua venda no primeiro contato é a venda. Então, muitas vezes é o quê? É você se apresentar, é aquilo que o professor falou de tornar a sua marca relevante conhecida, começar a alimentar um CRM, então você tem vários sub-objetivos. A hora que você chega lá, poxa, o profissional de vendas é o cara mais depressivo, que ele toma não o dia inteiro. Então, a tendência dele é a depressão enorme. Mas, espera aí, se eu não conseguir vender, mas eu vou sair de lá com uma informação positiva. Então, qual a sua necessidade? Hoje não existe? Para quando pode ser? Deixa eu pegar o e-mail, o WhatsApp, para que eu alimente o meu CRM e alimente esse cliente de informações futuras, que aí a gente vai começar a agregar o valor à marca. O professor falou, o Daniel falou, todos os profissionais que falam de marca, eles falam nessa questão do agregar valor, né? O Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele falava, né? O propósito dos negócios é criar e manter clientes. Então, primeiro, vamos lá, conhecer, gostar e confiar. Eu compro de quem eu confio. Agora, a pessoa ainda não vai comprar porque ainda não tem confiança nem nela mesma, como é que ela vai investir no software? Então, ela não tem confiança se, às vezes, o negócio vai estar aberto. Então, a gente está passando vários traumas. Mas, a oportunidade que ela tem é de fazer um cadastro, um banco de dados e, a partir deste momento, começar a disparar e-mail, WhatsApp, com mensagens positivas sobre os benefícios e vantagens que o software pode trazer para o negócio dela e, aí, sim, ir agregando. Esse é só um pedacinho do negócio. Eu acho que o professor e o Daniel tem mais coisa aí para colocar. É, posso, Daniel? Pode? Vamos lá. É Vivian, né? O nome dela? Isso. Então, Vivian, vamos lá. Primeira coisa importante, quando você vende um software, você está vendendo uma coisa que é um pouco intangível, a pessoa não pega, ele não tem a percepção e, muitas vezes, numa situação dessa, eu falo, você tem que fazer uma venda conceitual. Você vendeu o conceito do que o teu software faz para depois oferecer o produto. A pessoa, depois que ela comprou o conceito, fala, nossa, é tudo que eu preciso na vida. Então, eu tenho aqui, posso instalar isso aqui e eu te garanto, se não der o resultado que eu estou falando, você tem 30 dias para você poder devolver. Eu devolvo o dinheiro, mas está garantido no Código de Defesa do Consumidor. Mas você está gerando uma lembrança para ela, nossa, eu estou tranquilo. Então, você vendeu um conceito para depois oferecer o serviço ou o produto seu. Então, as pessoas, elas não estão aptas a gastar agora uma coisa que era, eu vivi sem isso até agora, o que eu vou precisar? Porque ela não tem noção que precisa. Não, eu já tenho o meu, já tenho o que eu estou usando, está me atendendo, ou seja, aí que você tem que conhecer, inclusive, a concorrência, o que o teu é diferente do outro. Lembra que eu falei? Qual a diferença? Por isso, antes de ligar e oferecer, você tem que estudar o que é isso. Uma outra coisa importante e que vende muito é alguém vendendo, alguém falando de você, te apresentando. olha, eu vou passar para você, eu não quero nada, mas eu estou passando dois vídeos de dois minutos, vê o que nossos clientes falam do nosso produto. Alguém falando de você vende muito mais. E uma coisa importantíssima, gente, se é o primeiro contato, tá? Olha, vivem vocês, prestem atenção nisso. Uma pesquisa que uma empresa americana chamada Cooper Steps, ela fez uma pergunta de resposta múltipla. O que se espera de um vendedor? 97,3% respondeu credibilidade e confiabilidade. O que significa isso? Enquanto eu não acreditar e confiar em você, enquanto eu não acreditar e confiar na sua empresa, não me ofereça nada. Então, a primeira venda que você vai fazer, você, tá? Depois, a tua empresa, para depois oferecer o produto ou serviço. E lógico que a gente tem ansiedade, eu entendo o teu ponto, nós precisamos vender. Agora, a venda, ela é consequência de uma série de ações que você faz. Eu sou muito prático com isso. Então, não adianta eu chegar e oferecer um portfólio, eu vou conversar, eu vou entender. Então, o software, são várias ações que eu falei em tão pouco tempo. Esse assunto, nossa, aqui dava para ir até meia-noite tranquilo, né? E sobrava muito mais coisa para outras etapas. Então, entenda esse negócio. Vender o conceito, se venda primeiro, transmita credibilidade e confiabilidade. E por que que eu tenho que confiar em você? Você nunca apareceu? Quem é você? É o primeiro contato. Por isso que é importante se você tem um cliente já que te indica. E se é teu amigo, fala, viu, você liga para ela, fala se eu posso ligar a tal hora. Ou seja, quando você ligar, é um conceito de network, né? Que a gente pratica muito isso no BNB. É uma venda por referência. Alguém te referenciou, alguém te indicou. complementando aqui, os dois falaram super bem, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, principalmente em venda de software, tá? Quando ela falou, por exemplo, putz, nem o módulo de delivery as pessoas estão querendo, que é a coisa que o pessoal mais precisa hoje, né? As pessoas não podem consumir no lugar, precisa mandar entregar. Pô, nem o módulo de delivery o cara está querendo ouvir, né? É sinal que o cara efetivamente está com medo de comprar, de fazer qualquer tipo de investimento, tá? Duas coisas que você pode fazer nessa situação em específico, tá? Mostrar para ela o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Então, ó, veja bem, sem o software, você tem isso, isso e isso, você gasta um monte de tempo fazendo ligação para o motoboy vir buscar e não sei o que e tal, pode gerar erro, chega depois de não sei quando, alguns minutos, talvez a comida já chega fria no lugar, enfim, coloca todos os pontos negativos de não ter, mostra os pontos negativos de ter, então, se você cadastrou o negócio no sistema, já vem o motoboy buscar correndo, a comida chega muito mais rápida, né? Diminui sua chance de erro, mostra as coisas, né? E, de repente, com todo esse volume que você consegue atender, você consegue atender mais pessoas em menos tempo, né? E com uma qualidade maior, né? E você consegue ter um retorno sobre esse investimento. Então, tipo, putz, eu gastei 600 reais para instalar o software, se eu economizar 60 reais por mês, que seja, em 10 meses está pago o software. Isso daí é uma forma de mostrar para a pessoa que, poxa, esse dinheiro volta, é um investimento, não é um custo, não é uma despesa, né? Então, se você consegue calcular o retorno sobre o investimento do seu software, que a maioria dos softwares existe essa conta para você fazer, tá? Vai facilitar a pessoa a ir para um modo um pouco mais racional, porque se ela está com medo, ela está emocional, tá? Medo é uma emoção. A gente precisa falar um pouco sobre racionalidade para trazer a pessoa para pensar, né? Que tem muita gente que está 100% emoção durante esse período, né? E está sendo comandado por emoções negativas, tá? A outra coisa que a gente pode fazer, né? É, beleza, ela está com medo de comprar. A gente pode usar o mesmo medo com a pessoa, né? Já que ela está emocional e não está querendo ir para o lado racional, vamos falar com ela sobre o medo de não ter um software de delivery nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente está conversando aqui sobre um monte de coisa que as pessoas não fizeram quando não era necessário e quando o negócio apertou, aí o negócio ferrou de vez, né? Então, não colocava as pessoas no CRM, não tinha rede social atualizada, não fazia o trabalho, beleza, podia ter feito lá atrás, agora tem que fazer correndo. Agora está na hora de fazer o negócio correndo já e o cara nem assim está querendo fazer. Então, a gente precisa mostrar para ele o medo de não ter a ferramenta adequada, né? De ser passado para trás por outros concorrentes, de de repente ter que pensar se a gente está conseguindo se manter aberto ou não por não estar se adequando a um cenário, né? É um outro medo. Só que ao invés de ter o medo de fazer o investimento é o medo de não fazer. A gente precisa conversar com ele para ver se ele está pesando os dois lados, né? Então, ou traz ele para a racionalidade, fazendo conta, mostrando quanto volta, ou, beleza, vamos falar sobre medo e o medo de não ter, amigo? Você está pronto para, de repente, todos os outros aqui estão se mexendo no novo normal, né? Que as pessoas gostam de usar, a gente falou aqui sobre isso. Você não vai fazer nada? Você vai continuar parado no tempo? Por exemplo, você coloca a pessoa nessa pulga de medo de não tomar uma ação, tá? São as duas dicas que eu posso dar para complementar o Marcelo e o professor que falaram super bem aí também. Foi quase uma consultoria de software para a Vivian, né? E falando em consultoria, depois já dando um spoiler para vocês, os três vão ficar à disposição para todos os associados para dar uma consultoria para vocês de venda. Então, depois, no final, eu vou dar as informações para vocês de como vocês podem se beneficiar disso. Aproveitando, está assistindo, está nos assistindo, conectado conosco nesse momento, nosso vice-presidente, Luiz Meikin, e também o nosso diretor Issal Kajiyama. Vamos lá para a pergunta no QIA. O Marcelo até já respondeu aqui. Nossa consultora de SCPC da Boa Vista fez uma pergunta, Carla Guimarães. As estratégias para prestação de serviços também são as mesmas? Há algo diferente, específico? Alguma dica para o senhor? Deu certo? Conseguiram entender a pergunta? Sim. A gente sempre vende serviço, não importa, você compra um produto, você compra, não compra o produto, você compra o serviço que ele presta para você. Sim. Então, não oferecer o serviço, você está, é a mesma coisa, você tem que, qual a utilidade que o serviço tem para mim? O Daniel falou, muito interessante, essa questão do ROI, como que esse serviço vai se pagar? E como que eu, a pessoa tem que ter a percepção, como eu falei, nós estamos assim, tira a mão do meu bolso. Então, eu tenho que ter uma percepção muito forte da necessidade. E o serviço, Carla, o serviço é o que todos nós vendemos, não importa, o produto, não é produto, é o serviço que ele me presta. é aquilo que ele me é útil. Então, ofereça o teu serviço, mas com essa percepção. Primeiro, estude para quem você vai oferecer e como você vai oferecer. Porque o que diferencia as pessoas não é o que faz, mas o como faz. Então, muitas vezes, o que você faz, todo mundo é igual. Agora, como que você está fazendo? Como você está oferecendo? Então, você ajuda, no caso, você tem que ter uma planilha, mostrar a utilidade, qual o benefício que ele vai fazer. O que ele vai fazer de bom para mim? Assim, então, esse é o jeito. Vender o serviço, entenda, é normal. O produto, por isso que muita gente foca em vender produto e não vende, porque a pessoa não tem percepção do serviço que ele vai prestar. E quando você vai vender esse serviço, é o serviço que ele está prestando. Você já está com foco ali. Explica direitinho aquilo que eu falei, a venda conceitual. Primeiro se venda, depois venda, depois entra na venda conceitual. Mostra o que o conceito que é e o teu produto atende aquilo lá. Então, muitas vezes, presta atenção para não estar oferecendo para a pessoa errar, não é decisor. você tem que entender a cadeia do cliente. Na cadeia do cliente tem quem indica, quem usa, quem influencia, quem decide, quem aprova, quem compra. E tem quem atrapalha, quem também palpita. Tem um monte de gente na cadeia. Dentro de casa está cheio disso. Então, presta atenção nesses pontos aí. A resposta é mais longa, mas eu acredito que a essência é essa. Alguém quer complementar ou eu posso ir para a próxima pergunta? A venda de serviço tem bem essa característica mesmo. É um negócio mais intangível, é muito mais vender você, a empresa que você trabalha e o benefício que você traz, como o professor estava falando. Não importa qual é o serviço, qual é o benefício que a pessoa do outro lado vai ter. Então, se você identifica na pessoa, no seu cliente que você está oferecendo, uma dor, que você consegue resolver, seja por um serviço, seja por um produto, qualquer que seja, identificou a dor, você tem o remédio, o negócio fica muito fácil da venda acontecer. Eu passei por um negócio nessa pandemia, eu comprei um celular novo, que o meu morreu, e eu não conseguia abrir o negócio do chip, porque precisa daquele negocinho que você enfia dentro. eu precisava de um clips mais do que qualquer coisa no mundo. Se o meu vizinho tivesse um clips para me vender por R$10, eu comprava, porque sem ele eu não consigo colocar o chip no meu celular. Então, o lance é entender a dor que você está sentindo. E o que que resolve? Pode ser, eu podia comprar um clips, ou podia contratar uma pessoa que viesse aqui com o clips e abrisse o negocinho para mim. A minha dor estaria resolvida, não importa se é um produto ou se é um serviço. Agora, antes de oferecer qualquer coisa, isso não é só de serviço, serve para produto também, principalmente para quando a gente está falando sobre venda B2B. Identifica a dor que você consegue resolver. Antes de oferecer, certifique-se que a pessoa tem essa dor. Senão, você vai ficar oferecendo um monte de coisa, você vai ficar oferecendo, 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 e muitas vezes a pessoa tem a dor que você resolve e ela não está conseguindo ligar uma coisa na outra. Se eu não soubesse que um clips resolve isso daqui, a pessoa pode me oferecer o clips. Só que se ela fosse ó, viu? Esse clips abre o negocinho do celular. Aí eu compro. Então, se não existe a dor percebida pelo cliente e o remédio na mesma conversa, o negócio fica difícil de acontecer. Não importa o que você vende, seja produto ou serviço. Primeiro, acha a dor do cliente. E daí você se coloca à disposição para resolver. Basicamente, a mesma coisa que o professor falou com outras palavras. Exato. E até, só para complementar, tem até a ver com uma pergunta que está aí no chat que fala com o diagnóstico de levantar as necessidades do cliente. É exatamente isso que o Daniel falou. Então, existem várias técnicas. A gente vai falar de SPIN, 5W2H, e aí a gente já começa a dar curso aqui também, que todo mundo gosta disso. Então, existem várias formas que a gente vai levantar a necessidade do cliente, entender as dores reais, as dores emocionais, os gatilhos todos do cliente, para ele sim poder fazer a proposta de valor. Então, para tudo isso, existe a qualificação da equipe de vendas. Para isso, existe o treinamento, capacitação, para isso, existe a troca de informação entre a equipe de vendas. e tudo isso vai agregar, porque senão a gente entra lá só fazendo discurso, falando meu produto faz isso, isso e aquilo, e ponto final. É engraçado, por exemplo, como vendem ar-condicionado. Entra na loja, você quer um ar-condicionado de 7 mil, 12 mil, 20 mil, acho que BTUs que falam. Eu nem sei o que é BTU. Eu sei que eu quero um ar-condicionado para gelar pinguim numa sala de 3x3 com pé direito de 3. Então, a pessoa tem que entender a minha real necessidade. Não adianta falar uma linguagem totalmente técnica se eu não sou técnico. Então, a gente tem que ter a linguagem do nosso interlocutor. E isso tem a ver com essa questão de levantar necessidades também. Perfeito. Estamos caminhando para o final da webinar. Nós já estamos há quase uma hora e meia conectados aqui, como passou rápido. Muitas informações, muita gente elogiando no chat, me chamando aqui no WhatsApp, falando que está muito bom, que abriu a mente muitas das coisas que vocês falaram para pensar diferente, para começar a semana com ideias novas e, como vocês disseram, é para começar agora. Eu tenho as três últimas perguntas, eu vou fazer uma pergunta para cada um para que vocês já coloquem também as considerações finais de vocês. Daniel, a pergunta, como ser diferente e fazer a diferença? Quais estratégias que a gente pode adotar agora? Vamos lá. Para a gente ser diferente, a gente precisa tentar fazer alguma coisa que as pessoas não estão fazendo. Basicamente, se a gente ficar só tentando vender da mesma forma que a gente vendia, usar as mesmas estratégias que todo mundo está falando para você usar, oferecer o produto exatamente da forma como você fazia antes da pandemia, você não está fazendo nada de diferente. e até se você seguir as pessoas que estão prometendo curas milagrosas para tempos difíceis no Instagram, que está cheio de patrocinado falando essas coisas, também vai cair no mesmo lugar. É legal que você entenda o que você pode fazer para as pessoas e qual é a forma diferente que você consegue chegar nelas, seja por relacionamento, seja para você entender melhor como você pode ajudar as pessoas nesse momento e focar em criar relacionamento. Se você for uma pessoa insistente, se você for uma pessoa que está pensando só em vender e em sair dessa situação, sem pensar em ajudar o próximo nesse momento, que as pessoas estão com uma vontade muito grande de ajudar o próximo, está todo mundo passando por algum tipo de dificuldade, mesmo quem está em casa cheio de dinheiro está com dificuldade de relacionamento, está com dificuldade afetiva, está com um monte de dificuldade. Todo mundo está passando por alguma, ninguém está passando 100% ileso por isso. Se a gente consegue fazer alguma coisa de diferente, a gente consegue começar a caminhar para novos resultados. E se a gente ficar nesse movimento de tentar forçar a barra nesse cenário que a gente está vivendo, a gente não só não vende agora, como não vende depois que voltar a reabertura de negócio e tudo mais. Eu estou vendo muita gente tomando determinadas atitudes durante esse período que os clientes estão falando assim, esse cara aqui talvez seja, não vou comprar desse cara agora e talvez eu não compre desse cara nem depois que o negócio voltar. Então tem gente que está cavando a própria cova agora. A gente precisa entender o que a gente pode fazer e como a gente vai se relacionar com as pessoas, nem que eu não consiga vender agora, nem que o meu negócio seja, eu sou uma agência de turismo, meu negócio é mandar as pessoas para a Disney e eu não posso mandar. A forma como você se relaciona com as pessoas agora vai determinar se você vai ter cliente depois disso ou não. Então o olhar tem que ser muito cuidadoso. Vale muito a pena bolar estratégias diferentes, mas precisa tomar muito cuidado porque esse negócio de fazer venda forçada, não querer saber como a pessoa do outro lado está, se você consegue ajudar ou não essa pessoa, a gente consegue não só não vender como perder o cliente e daí é mais difícil ainda da gente recuperar. E entrando nas considerações finais aí, eu gostaria de deixar o meu Instagram, Daniel R Mestre para o pessoal, vira e mexe, eu coloco uma caixinha de perguntas lá de consultoria de vendas, quem quiser fazer pergunta, vou abrir uma caixinha hoje, eu estou começando um curso hoje também com alunos do Brasil inteiro, então essa caixinha vai ficar lá por 24 horas, eu respondo pergunta da galera, pode deixar um sinalzinho lá, coloca que você viu o webinar para eu saber, e o podcast Papo de Vendedor, que eu estou com o Leandro Munhoz do Super Vendedores, é um outro Instagram, arroba Super Vendedores, a gente está com mais de 10 episódios, falamos já com grandes nomes de vendas do Brasil inteiro, tem muito conteúdo, é de graça, vai ajudar bastante gente, ouve lá o podcast e diz para mim o que você achou pelo Instagram, por qualquer lugar que você me encontrar aí, beleza? Obrigado de novo a Associação Comercial pelo convite, obrigado professor e Marcelo aí por dividirem essa experiência comigo aí. Marcelo, o que que os vendedores, o que que os empreendedores podem esperar do pós-pandemia? Deixa eu pegar minha bola de cristal aqui que eu vou já te respondo, tá? Mas é, vamos lá, colocar o turbante aqui. Bom, não tem muito que a gente, como a gente esperar, o que eu tenho que dizer é que nós temos que ser esperançosos, então a gente tem que acreditar que vai acontecer, que vai fazer, que nós temos condições de superar tudo isso, quantas coisas a gente já superou, dizem que o Brasil já superou várias crises, outros falaram que o Brasil tá em crise desde 1.500, né? Isso porque não tem nada escrito, porque ninguém lembra que os índios pré-1.500, aí quando faltou caça, pesca ou qualquer coisa, já não tem isso escrito. Mas vamos dizer, o que que a gente pode esperar? Vai ter um novo comportamento de vendas? Não sei. O que eu sei é que nós temos que assumir uma nova atitude, uma nova postura. chega de vitimite, chega de culpar governo, isso porque tá aí. Tá aí isso aqui, a gente tem que trabalhar pra mudar? Sim. Mas, neste momento, a gente tem que se render à situação vigente, a esse status quo que tá aí. Então, o que que nós podemos fazer para mudar essa situação e colher um pós-pandemia muito melhor? Estratégia. Aproveita. Tem um monte de gente aí que tá sendo rato de webinar e traça de livro. Então, começa a tangibilizar todas essas ideias. Começa a compartilhar com a tua equipe. Não interessa se é de venda, se é do financeiro, se é de expedição. Começa a compartilhar com eles para que ideias fluam. Começa a fazer um brainstorm, um toro de parpite, mas, principalmente, pensa nesse momento no estratégico. Por quê? As pessoas estão pensando somente no tático, no o que fazer. Então, eu tenho que rede social, eu tenho que mala direta, eu tenho que mudar fachada, só estão pensando o quê? E não estão pensando o porquê fazer. O porquê é me relacionar com o cliente, manter a minha marca em ascensão, em evidência, oferecer ou tangibilizar os serviços através de cases de testemunhais, criar um programa de relacionamento, tudo isso é a parte estratégica. E é isso que dá para a gente fazer nesse momento. Aí, depois, a gente vai colher os bons frutos. Um exemplo muito real disso é quando as pessoas, eu acho que toda empresa tem uma análise SWOT aí, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E a maioria dessas análises são falsas. Por quê? Porque saem da cabeça, das elucubrações e miragens intelectuais do empresário. Ele não está perguntando isso para o cliente dele. Olha que oportunidade que você tem para fazer um contato com o seu cliente e falar, cara, me mostra onde eu estou errando, me mostra onde eu estou acertando, me mostra onde eu posso melhorar, porque aquele cliente que gosta da tua empresa, ele está aí, cheio de informação para dar para você. Então, esse é o momento da gente colher informação, estruturar a nossa estratégia e aí sim começar a colocar em prática, porque o momento para errar é perfeito. A gente aprende muito com o erro. Então, se eu ligar para um cliente e titubear, gaguejar, não tem problema, é o momento perfeito para errar. Entendeu? Então, aproveite para isso, porque lá depois, no pós-pandemia, aí a gente vai ter muita coisa para fazer. Então, aproveita para elucubrar tudo agora, traçar seus planejamentos. Agradeço, mais uma vez, o convite da associação, agradeço, aí o professor Edelcio, ao Daniel, pelas informações trocadas, o bate-papo, o amigo, sintam-se abraçados aqui. Eu gostaria de deixar também os contatos no LinkedIn, nas redes sociais, Face e Insta, o mkt sorocada, é só colocar lá que vocês vão achar. E eu deixo também o site, o mktsorocaba.com.br, tem uma área lá que a gente colocou de downloads, que os empresários podem fazer downloads gratuitos de várias ferramentas estratégicas aí, que podem auxiliar também nessas reflexões nesse momento. Ok? Então, gratidão a todos. Obrigada, Marcelo. Professor Edelcio, gostaria que você fechasse para nós esse assunto, dando dicas e uma mensagem positiva para todos que estamos assistindo. Bom, a maior dica que a gente pode dar, você está indo aí escutando a gente, tudo que você aprendeu aqui, e mais do que você sabe, bota em ação. nada vai acontecer. Nossa, assistiu, eu peguei, mas se você não colocar em ação, não vai acontecer nada. Nada. E acredite muito numa coisa que eu gosto muito, é a seleção natural da espécie, né, Larissa? Para quantas pessoas vocês convidaram para esse webinar? Dentro do mail e da associação. Quantas participaram? Essas que participaram, já estão fazendo a diferença para elas, né, com o que eu vivo, e conjuntaram com aprendizados que ela já tem. Então, isso é normal, as pessoas, mesmo que eu falo, quem vai se dar bem na vida? Quem vai estar no topo? São poucas pessoas, né, porque o topo é uma pirâmide, e no topo da pirâmide cabe muito pouca gente. Vai estar lá quem se esforçar. Então, existe, olha, duas coisas que eu deixo mensagem para você. O teu sucesso, a retomada, para mim não é retomada, é continuação, né, as pessoas falam, Deus, quais são as saídas? Eu não, eu pergunto assim, quais são as entradas? Não tem saída. De repente, você vai numa saída, você sai pela porta do fundo. Quais são as novas entradas que você, isso é um conceito meu, que eu acredito muito. Então, procure essa oportunidade, essas novas entradas, para você estar forte. não é nesse momento, é qualquer momento da tua vida, você vai sair forte, sempre estar fortalecido, né? Então, a mensagem que fica é isso, é coloque em ação, né? O que você aprendeu, um pouco que você colocou em ação, já vai dar diferença. Eu garanto isso. Tem tanto conceito, tanto aprendizado que o Marcelo passou, que o Daniel passou, que eu fiquei pensando aqui, e falei, pô, eu vou aplicar esse treco amanhã cedo. E eu já não vou dormir essa noite, porque eu já vou estar com isso na cabeça. Gente, vocês deram dicas fantásticas. Então, eu vou aproveitar muito disso e eu já vou botar em prática. Esse é o grande segredo para as coisas acontecerem na sua vida. É botar em ação. Coloque em ação. Então, essa é a mensagem que eu deixo. vocês já fizeram a diferença para vocês mesmos, né? Ouviram, anotaram. A mesma maneira que o Marcelo da Ameaça colocou à disposição, eu também estou à disposição. E o que eu quero passar para vocês é um canal que eu criei no YouTube com uma pauta muito positiva. Ele tem um nome que se chama Foco na Solução. que as pessoas falam, ah, eu estou com problema. Não. Quais são as soluções que você tem? Então, o que eu peço para lá, eu estou fazendo isso, estou investindo nisso para ajudar. Não ganho nada com isso. Eu ganho o teu prestígio. E o meu endereço é esse daqui, ó. professorprof.edelsiofoc.com Saiu certinho? Saiu. Saiu certinho. O meu e-mail, o meu site é www.edelsiofoc.com O conteúdo que tem nos vídeos também está o artigo. Eu gerei o artigo que virou o vídeo. É vídeo de 6 a 7 minutos. Assim, para você usar. Coisa assim, muito prática. Hoje eu gravei o oitavo vídeo que sai na quinta-feira. Então, entra lá, se inscreva no canal. Assim que sair coisa nova você recebe o sininho. Dê o seu like, o seu dislike, que é muito importante para isso. É o sentido de ajudar, gente. A gente se uniza e fortalecido. E principalmente, olha, pensa Sorocaba. Gaste Sorocaba. Consume Sorocaba. Se você tem um amigo que não é associado da associação comercial, fala para ele o quanto. Essa semana eu indiquei um que as meninas fechavam. Mas eles não sabem o benefício que tem o associativismo positivo. Quanto você pagaria por uma palestra comigo, com o Marcelo, com o Daniel, e você está tendo isso na associação proporcional. E é por isso que eu agradeço muito essa oportunidade de associação. E mais do que agradecer, eu parabenizo vocês pelo que vocês têm feito pelos associados. Gente, de todas as entidades que eu tenho visto em Sorocaba, a mais ativa, a mais proativa está sendo vocês. É impressionante a qualidade que vocês estão oferecendo, só não pega que não quer. Agora, não adianta só pegar, usa, faça. Obrigado, Larissa, em nome do teu nome, eu agradeço a toda a direção da associação e ao mesmo tempo quem está sempre à disposição. Se alguém precisar do meu WhatsApp, celular, pode pegar com você, pode fornecer sem problema nenhum. Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigada, professora Adélcio, Daniel, Marcelo. Tenho certeza que foi uma tarde muito proveitosa, como eu disse, no bate-papo, no Q&A, no meu WhatsApp, aqui, muita gente chamando e parabenizando, que, como eu disse, abriu a mente de muita gente. Como o professor Adélcio disse, nós, em nome do nosso presidente Sérgio Rezi, agradeço vocês e, justamente, nós estamos fazendo muitas ações para, em prol dos nossos associados, com certeza. Nós, aqui nesse bate-papo, não termina aqui, nós vamos oferecer uma consultoria gratuita de vendas com esses três profissionais, esses três especialistas que deram uma aula para nós hoje. As vagas são super limitadas e, em breve, nós divulgaremos essa consultoria. Então, quando você receber, já posiciona que você tem interesse. Como o professor Adélcio disse, é para já, para vocês criarem um interesse já. Aproveitando, nós teremos uma outra conexão nessa semana. A gente se encontra na quarta-feira, no dia 8, às 3 horas da tarde e o nosso assunto que nós iremos conectar é sobre saúde, sobre teste, as diferenças dos testes da COVID-19 com o médico do trabalho e perito judicial, doutor Alberto Felipe, quem vai conduzir é o jornalista Deda, que vai estar nesse bate-papo com vocês. Aproveito também para dizer que a Associação Comercial de Sorocaba disponibiliza consultoria de marketing digital gratuita para todos os associados. Se vocês têm interesse, entre em contato conosco. Nós também temos consultoria jurídica, certificado digital, consulta de análise de risco e crédito e um montão de coisa bacana nesse momento para vocês, justamente para que vocês se beneficiem e possam passar por esse momento, saiam, né, com mais aprendizado, mais conhecimento para que vocês possam aí ter muito sucesso na empresa de vocês. muito obrigada por vocês que estiveram conosco, né, conectados desde o comecinho até agora. Muito obrigada por nos acompanhar. Se você conhece alguém que não assistiu e que você queria muito que assistisse essa webinar, a pessoa não perdeu porque tudo foi gravado, estará no nosso canal do YouTube. Acredito que a partir de amanhã a nossa equipe já coloca no canal do YouTube para vocês disponibilizarem e mandarem para muita gente aí nas redes sociais para que todo mundo também alcance esse conhecimento que esses três grandes especialistas passaram para nós. Além disso, nas nossas redes sociais, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, como AC Sorocaba, nós colocamos todos os dias um conteúdo diferente de informação para que vocês possam também adquirir esse conhecimento também através das redes sociais. Muito obrigada novamente, professor Edélcio, Daniel e Marcelo. Nossa Associação Comercial de Sorocaba agradece muito a participação e a parceria de vocês neste momento. Muito obrigada, gente, uma excelente semana para todos vocês. Ficamos à disposição e contem sempre conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.